Fala galera, bom dia a todos, diretamente aqui do Parque Maria Mineiro Tá bonito, viu? A roçadeira já passou ali, deixou tudo pronto Aqui é uma área que a gente vai montar aqui, bancada, fazer uma fogueira Receber alguns instantes de parceiros Tudo muito bonito, tudo muito detalhadamente, feito com muito carinho Esse camarote aqui que vai tá cheio, com fé em Deus Tem aqui bancada também, viu? Pra vocês que queiram vir Pode vir, pra encher realmente, pra lotar Tá bonito, tá pronto, estacionamento também pronto E é dia de testarmos aqui toda iluminação Pra ficar em ordem, mas graças a Deus É aqui no sábado que vamos conhecer a campeã da tropa de elite da categoria feminina E no domingo, o grande campeão da tropa de elite da categoria profissional Tá chegando a hora, viu? E o gigante tá pronto A terra do Axé A terra de povo Vizou o rei do pobre E agora vai causar o rei da boiada É 3 e 3 horas da manhã na BR Foi 12 e meio mesmo A minha caminhão é complicada Você é do meu povo, não foi? E ele? Eu tô aqui, 10 gigas, o caminhão quebrou que dó Acordiu agora E ele tomou o que soninho Foi? 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 Foi?